Papai Noel já está de plantão, além da decoração natalina, vai tomando conta das ruas e do comércio, os ajudantes do bom velhinho estão à solta por aí. Pois é, olha só, esse trabalho temporário atrai muita gente que se prepara o ano inteiro pra isso, cultiva barba, até uma barriguinha, não tô me candidatando, mas enfim, né, pra fazer bonito com a garotada, hein. Um deles resolveu largar o Trenó e zanzar por aí, sabe como? De metrô. A Laís Duarte encontrou ele lá na Estação Paulista. Tudo bem, Laís? É isso mesmo? Ele tá por aí? Tá escondido lá. Boa tarde. Oi, Aldo, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Tá por aqui sim, viu, tá zanzando pela linha amarela do metrô, cortando a capital paulista. Papai Noel, sem Trenó, porque em cidade congestionada como São Paulo, de Trenó é mais rápido. Como é que as pessoas estão te recepcionando dentro dos vagões, Papai Noel? As pessoas dentro dos vagões estão me recepcionando muito, mas muito bem. Está sendo uma delícia andar de metrô, viu? Eu acho que eu vou até substituir lá na fábrica de brinquedo. Não vamos mais usar os Trenó e sim, vamos instalar um metrô. Como é que a criançada, como é que a surpresa da criançada ao te ver ali? Ah, tá sendo muito calorosa. Criançada me vê e é um carinho, um amor, é abraço, beijos, é um abraço assim bem, mas bem apertado, um abraço bem quentinho, não é? E ele não vem sozinho, não. Os duendes acompanham as viagens, né? Duendes! O que é que a criançada anda pedindo de presente de Natal, Papai Noel? Brinquedo? Olha, brinquedo, mas a criançada hoje, elas estão delirando com a tecnologia, viu? Elas gostam de Xbox, videogames, são assim aqueles aparelhos mais ultramodernos que elas pedem, viu? Elas adoram a tecnologia hoje em dia. Bom, quem quiser passear com o Papai Noel, ele tá nas estações da linha amarela nos finais de semana, até o dia 24 de dezembro, sempre das 10 da manhã até as 8 da noite e sempre acompanhado dessa turma toda. Como é que é no horário do rush? Cabe vocês dentro do trem? A gente sempre dá um jeitinho, né? É como coração de mãe, sempre cabe mais um. Olha, Papai Noel, eu vou te entregar aqui duas cartinhas que foram enviadas pelos apresentadores lá do Jornal da Cultura, o Aldo e a Gabriela, com os pedidos de Natal pra você. Então, no Natal, Aldo e Gabriela, vocês já vão ter presente e também os passageiros vão ter muita alegria no metrô. É com vocês. Obrigado, Laís, por ser a emissária das nossas missivas a este animado Papai Noel. Eu não sei se eu vou fazer jus a isso, porque eu não sei se eu me comportei muito bem durante este ano. Muito obrigado, Gabriela.